Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e três partidas movimentam o futebol brasileiro nesta segunda-feira, dia 20 de maio. Serão dois jogos pela Série C e outro pela Série B. Na verdade a Série B teria dois jogos, mais um jogo que foi adiado, daqui a pouquinho vou explicar para vocês o motivo. Também tivemos aí dança dos técnicos, tivemos demissão de treinador na Série B e também na Série D, no final do vídeo também então eu vou falar aí da questão da dança dos técnicos. Mas vamos começar falando então sobre a Série C, sobre os dois jogos da Série C que vão acontecer nesta segunda-feira. Um deles será entre Atletique e Aparecidense, partida que acontece lá no estádio, lá na Arena, se crede, em São João del Rey. Se crede, estou fazendo merchan, manda empréstimo para mim. Esse jogo vai ser às 20 horas. O Atletique aí vem de quatro vitórias em quatro jogos, é o time que está com 100% de aproveitamento já tendo feito quatro jogos. A outra equipe com 100% é o Ipiranga, mas o Ipiranga jogou apenas duas vezes, está com suas partidas adiadas por conta da situação do estado do Rio Grande do Sul. E esse Atletique vem embalado aí pela goleada por 5x0 sobre o CSA na rodada passada. Inclusive aí foi a maior goleada do Atletique em partidas oficiais, em competição nacional. Então o Atletique entra em campo aí buscando defender essa invencibilidade, esse aproveitamento máximo e também para se isolar mais na liderança. O time é líder isolado, mesmo com um jogo a menos, com 12 pontos. Já o Camaleão, Aparecidense, venceu na estreia, mas depois não venceu mais. De lá para cá o time acabou perdendo um jogo, empatando outros dois e teve também um jogo adiado. Aliás, não teve jogo adiado a Aparecidense, né? A Aparecidense fez os quatro jogos até aqui. E o time está na décima posição com cinco pontos, né? Em quatro jogos. E se vencer, saltará para a zona de classificação, né? Então a Aparecidense aí busca surpreender o líder fora de casa para entrar na zona de classificação. Na rodada passada, o time empatou em casa, né? Com o São Bernardo, um a um. Inclusive terminou o jogo com dois jogadores a mais. Então a equipe busca aí quebrar, né? Esse jejum que já dura três rodadas sem vitória. E onde é que você pode assistir essa partida entre Atletique e Aparecidense? Esse jogo terá transmissão ao vivo e com imagens pela plataforma do streaming da Zon e também pelo canal Nosso Futebol. Porém, o Nosso Futebol vai abrir essa transmissão em seu canal no YouTube, né? Então você vai poder acompanhar de graça pelo YouTube a partida entre Atletique e Aparecidense. E como é que chegam aí as equipes, né? No time do Atletique, o zagueiro Reginaldo segue como o único desfalque, né? E dessa forma o técnico Roger Silva deverá manter a formação que goleu o CSA. Já pelos lados do Cavaleão, a novidade será o retorno do lateral esquerdo Rodrigues, que se recuperou de lesão. Mas a tendência é que ele fique no banco de reservas. E aí o técnico Lúcio Flávio deverá repetir a escalação que jogou contra o São Bernardo na rodada passada, né? Então essa aqui é a novidade da Aparecidense para o jogo. E a arbitragem? A arbitragem virá de Pernambuco. A Débora Cecília Cruz Correia Pita, ela que é uma árbitra FIFA, e terá como assistentes o Ricardo Bezerra Chianca e também o Bruno César Chaves Vieira, né? Lembrando que na primeira fase da Série C não tem árbitro de vídeo. Bom, agora virando o jogo aqui, vamos falar do outro jogo da noite, jogo aí que vai colocar frente a frente duas equipes que têm uma árvore em seus escudos, né? Floresta e Figueirense também se enfrentam às 20 horas, lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, né? E como é que chegam as equipes para esse jogo? O Floresta até agora só derrota, né? Perdeu os quatro jogos que fez, o último deles fora de casa para o Remo, e busca aí somar seus primeiros pontos. Uma vitória, além de tirar o Floresta da lanterna, também o tira da zona de rebaixamento. Então o Floresta aí está por uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o time catarinense, né? Que tem um jogo a menos, tem um jogo adiado na rodada passada. Na última vez que esteve em campo, venceu a parecidense por 2x0, e está na oitava colocação com sete pontos. Se vencer, saltará ali, né? Alcançará a posição, a pontuação do terceiro colocado, né? Então o Figueirense vai ter a chance de terminar essa rodada na terceira colocação. E onde assistir Floresta e Figueirense ao vivo com imagens? Apenas para quem for assinante lá da plataforma, né? No canal Zap, né? O Zap aí vai ser o único canal que vai mostrar Floresta e Figueirense ao vivo. E como é que chegam as equipes para o jogo, né? Depois de cumprir suspensão contra o Remo, o lateral Diego volta ao time do Floresta. Outra novidade da equipe cearense deverá ser o zagueiro Icaro Cosmo, que chegou na semana passada. O desfalque será Emerson Carioca, que segue lesionado. Já pelos lados do Figueirense, a novidade deve ser o Camilo, né? O Camilo aí que se recuperou de uma lesão muscular, volta a ficar à disposição do técnico João Burce, né? O Johnny Douglas, ainda em fase de transição física, é o desfalque, né? Fica fora. E arbitragem desse jogo aí. Quem capita, o Thalian Azevedo Gomes, do Amapá, a pita. E ele terá como assistente o Salmon Lopes da Silva e também o Adenilson de Sousa Barros. O Salmon é também do Amapá e o Adenilson é de Roraima, né? Então, tá aqui o trio de arbitragem que vai trabalhar na partida entre Floresta e Figueirense. Jogo marcado para as 20 horas lá no estádio Presidente Vargas em Fortaleza. E você já sabe, acabando esses dois jogos, a gente entra ao vivo aqui às 10 da noite para discutir tudo o que rolou nessas duas partidas e também acompanhar o segundo tempo do jogo que eu vou falar agora. Jogo da Série B do Campeonato Brasileiro, que será entre Guarani e América Mineira. Essa partida vai ser às 21 horas lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas e é válida aí pela sexta rodada. Deveria fechar a sexta rodada, mas não vai fechar porque eu já explico para vocês. Bom, o Guarani chega para esse compromisso aí buscando se recuperar da derrota para o Coritiba, né? Isso ele manteve na zona de rebaixamento. O Bugri é o penúltimo colocado com três pontos, só venceu um jogo até agora, né? Então, o Guarani aí busca vencer o América, que está invicto para tentar sair da zona de rebaixamento. Já o Coelho empatou na semana passada com o Mirasol em casa, né? 0x0. E agora busca voltar a vencer para retornar ao G4, né? Os mineiros estão em sétimo lugar com nove pontos, dois pontos atrás do Mirasol, o Mirasol que é o quarto colocado. Então, uma vitória devolve aí o Guarani para o G4 do Brasileirão. Onde é que você pode assistir a partida entre Guarani e América Mineira? Atenção que vai ter transmissão de graça, hein? O jogo terá transmissão em sinal aberto pela TV Brasil. A TV Brasil que, por sinal, aí faz uma transmissão muito bacana, muito interessante. E também pelo canal Premiere, né? Aí já é pago. Outra maneira de você poder acompanhar ao vivo e pela internet será pelo canal GOT no YouTube, né? Então, essa aqui vai ser mais uma transmissão em sinal aberto do GOT. Então, vou até deixar o link aqui, ó, na descrição do vídeo, né? Vou deixar o link para essa transmissão aqui, né? Do Guarani e América. E também para a transmissão do primeiro jogo que eu falei, né? Do jogo Atletique contra a Aparecidência, né? Então, esses dois jogos, né? Que vão ser pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição para vocês poderem conferir, né? Em troca aí, né? Já que eu quebrei o galho de vocês, quebra o meu galho também. E como vocês fazem isso? Deixando o like aqui no vídeo, né? Deixa o like aí para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, né? Que esse conteúdo é interessante e que pode aí agregar informações a vocês. Bom, mas seguindo aqui com as informações desse jogo da Série B, no Guarani, o Guarani aí está com uma penca de desfalques, né? Ele não vai ter o Luan Dias, o Caio Dantas e o Ailton, né? Todos aí jogadores considerados titulares, mas que estão entregues ao Departamento Médico. A tendência, então, é que o técnico Júnior Rocha tenha que repetir aí a formação que enfrentou o Curitiba na semana passada. Pelos vasos do América, o Benítez volta a ficar à disposição do treinador, né? Enquanto que o Fabinho, ele que se recuperou de uma indisposição, né? Que acabou até o tirano do jogo contra o Mirassol, ele também aí deverá começar a partida, né? Então, novidades aí no América, o Benítez e o Fabinho. Arbitragem para esse jogo virá de Goiás, né? O Anderson Ribeiro Gonçalves apita e terá como assistentes o Leone Carvalho Rocha e também o Thiago Gomes da Silva. O árbitro de vídeo será o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho. Ele é do Rio de Janeiro, né? Então, o árbitragem de vídeo não é de Goiás. Aí eu falei que teria um outro jogo nesta segunda-feira. Na verdade, esse jogo estava marcado para domingo, né? O jogo em questão é Chapecoense e Ponte Preta. Porém, né? Por questões climáticas, a Ponte Preta não conseguiu chegar até Chapecó, né? Teve problemas para chegar em Chapecó e aí no primeiro momento a CBF adiou o jogo que estava marcado para domingo à tarde, né? Às 16 horas, para esta segunda-feira, 19 horas. No entanto, a Ponte continuou enfrentando problemas para se deslocar até Chapecó e aí a CBF mais uma vez adiou esse jogo para terça-feira, né? Então, o jogo da Ponte Preta contra a Chapecoense vai ser na terça-feira. Bom, falando ainda em Série B, né? Vamos falar aqui de dança dos técnicos porque tivemos uma queda de treinador nesta segunda-feira, né? E o treinador demitido é o Luizinho Lopes, que não resistiu aí a mais uma derrota do Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro. O Brusque que, neste domingo de manhã, perdeu para o Santos pelo placar de 4 a 0, né? Junto com o Luizinho Lopes, também deixa o seu auxiliar técnico, o Robson Agondi. Sempre sobra para o auxiliar técnico, né? O Luizinho ficou um ano e sete meses no Brusque, né? E comandou a equipe em 73 jogos, acumulando 29 vitórias e 25 empates. Eles não falaram aqui o número de derrotas, mas é só fazer a conta. Foram 83 gols marcados e 50 gols sofridos e ele se tornou aí o segundo treinador com mais jogos na história do Marreco. Não sabia que o apelido do Brusque era Marreco, né? Só conhecia por quadricolor. Dentro dos trabalhos do Luizinho Lopes no Barreco, né? Se destacam aí as conquistas do título da Recopa Catarinense 2023. Também as vagas na Copa do Brasil 2024 e 2025. Além das finais do Campeonato Catarinense 2023 e 2024. Bem como o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro da Série C, né? No ano passado. E o acesso para a Série B. Então tá aí o Luizinho Lopes, mais uma vítima aí da dança dos técnicos na Série B do Campeonato Brasileiro, né? E aí o Brusque emitiu ali uma nota, né? Agradecendo aí os trabalhos do treinador. Outro que ganhou o cheque azul também nessa segunda-feira foi o Flávio Araújo. Ele que foi demitido depois da derrota do Autos, né? Para o Tocantinópolis por 3x1. Jogo que aconteceu no último final de semana pela quarta rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Esse resultado aí deixou o Jacaré fora da zona de classificação na Série D. A equipe do Autos é apenas a sexta colocada do grupo com 4 pontos, né? O Autos venceu na estreia e depois não venceu mais. Então a diretoria aí do Jacaré achou melhor trocar o comando, né? Junto com o treinador saiu também o preparador físico Renan Barros e o preparador de goleiros, o Eliton Teles, né? Então o Autos aí fez a limpa aí na comissão técnica. O Flávio Araújo, fala igual o Cebolinha agora, mas o Flávio Araújo, ele conquistou o título neste ano do Campeonato Piauí e chegou até as quartas de final da Copa do Nordeste, né? Mesmo assim, mesmo com esse desempenho aí bem interessante, bastaram aí duas derrotas na Série D, né? Para a diretoria do Autos achar que era hora de trocar de treinador. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aqui no vídeo, né? Como eu falei antes. E se não está inscrito, se inscreva aqui no canal, ó. Estamos aí para bater 9.500, acho que já batemos, mas vamos rumar aí aos 10.000 inscritos ainda deste mês de maio. Então eu conto com você para chegar aí nessa marca. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!